A sua colonização, 23 etnias colonizadoras, 23 etnias colonizadoras, os mais diversos países do mundo, não podia ser o Estado diferente, fazendo com que dentro do segmento GLS, o Estado tivesse uma tolerância muito grande para receber vocês e receber a todos com maior prazer, com maior emoção, com maior carinho e fazer com que Santa Catarina seja também um Estado diferente. Com certeza, após esse evento, vai ficar também o nosso comprometimento, junto com toda a equipe da Secretaria, da Santur, da Embraturno e das pessoas que abracem essa causa, para que nós possamos, cada vez mais, melhorar a nossa forma de trabalho, dedicar-nos cada vez mais a esse importante segmento, que é um segmento que viaja o mundo todo, é um segmento que tem, a cada ano, uma participação cada vez maior nos seus dias de lazer, nos seus dias de férias, sendo, portanto, um segmento que interessa, de forma bastante amiga, bastante cordial e com muita satisfação receber em Santa Catarina. É um Estado que não segrega, é um Estado que tem dentro da sua virtude e funciona dessa diversidade ética, que é um fator hoje que nós consideramos primordial para receber bem a todos. Então, fica aqui o nosso agradecimento por terem vindo a Florianópolis, por terem vindo a Santa Catarina, por terem vindo ao Brasil. Também dedicar um pouco do seu tempo ao trabalho, já que é uma convenção internacional de uma entidade que congrega operadores, agências de viagem e também, por que não dizer imprensa desse setor. E para que realmente, a partir dessa convenção, nós também possamos melhorar o aspecto profissional, junto com vocês, e tornar cada vez mais o destino Brasil, o destino Florianópolis, o destino Santa Catarina, junto com outros destinos que também são importantes nesse país, como é o Rio, como é São Paulo, como é Salvador, na América do Sul, Buenos Aires, que a gente possa, então, fazer um roteiro muito importante para o segmento a nível nacional, a nível internacional, e cada vez contribuir mais com vocês na melhoria da economia, na melhoria do lado social e na melhoria do congraçamento entre os povos. muito obrigado de coração, eu queria abraçar a todos, mas é difícil nesse momento, então eu vou abraçar o microfone, fazendo com que realmente este seja um abraço fraternal, carinhoso, e que sejam bem-vindos a Santa Catarina, bem-vindos a Florianópolis, e que após essa convenção, voltem aos seus lugares de origem, aos seus países de origem, às suas empresas, e que comecem a trabalhar um pouco mais pelo nosso Brasil, por Santa Catarina e por Florianópolis, que nós vamos ficar muito agradecidos. Parabéns a todos, muito obrigado, e que Deus nos ilumine nessa caminhada, e que a gente possa, através de um trabalho profícuo, trabalho árduo, mas um trabalho profissional, melhorar cada vez mais o turismo do mundo. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.